Música Vice-prefeito de Sarandi, Vladimir Garbujo, muita polêmica, muito protesto no município por causa da questão da tarifa do lixo, população está manifestando em frente à prefeitura, agora, na próxima semana, a prefeitura levou até a câmara uma lei para discutir a questão da tarifa do lixo. Sim, foi encaminhado para a câmara municipal, um projeto de lei reduzindo o valor da taxa de lixo, coleta e destinação final de R$ 3,15 para R$ 1,95. Além disso, quem pagar a vista tem mais 10% de desconto, o que deve trazer a taxa para R$ 1,75, por aí. Então, foi uma forma que a gente achou para poder ajudar a comunidade e estar trabalhando com a nova planta genérica. É algo que foi aprovado ano passado, a gente tem muito que está estudando para poder verificar outras alternativas para cada vez mais baratear o custo para o munícipe. E o que muda na prática para a população de Sarandi? Olha, por enquanto, o que vai mudar é que vai dar uma redução sensível de R$ 3,15 para R$ 1,95, vai ajudar a população a estar efetuando o pagamento. E o principal, a consciência de que todos precisam reciclar seu lixo, diminuir o lixo que é levado até o aterro, porque a gente também investe no meio ambiente. Então, vai ser feito esse trabalho também junto à comunidade, para a gente aumentar a reciclagem do lixo e diminuindo com certeza o custo no futuro. Há muitos casos de pessoas que tinham, por exemplo, uma casa com uma metragem declarada, mas que na realidade depois a casa era bem maior. E isso está influenciando também no preço final, no valor final da tarifa. A lei federal diz, o Supremo Tribunal Federal também determina a cobrança em metro quadrado. Lógico que com o passar do tempo, as cidades acabam fazendo novos estudos. Nós não temos ainda em muitas cidades a mudança de cobrança de metro quadrado. Então, nós vamos nomear uma comissão para poder iniciar esse trabalho. Mas, no momento, a cobrança é por metro quadrado. E a gente tem que aplicar a lei. Nós não podemos fugir da lei. E qual a expectativa para essa votação de segunda-feira? Nós fizemos a nossa parte. Mandamos o projeto de 3,15% reduzir para 1,95% mais 10% de desconto. Acreditamos que os vereadores verão que é a melhor opção para a cidade. Lembrando que estamos abertos para discussão e, no futuro, a gente verificar a possibilidade de mudança de regras para cada vez mais diminuir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto